A gente não espera que vá acontecer uma situação dessa, mas infelizmente nós tivemos essa triste surpresa. Onde é que estavam esses computadores, professora? Os computadores estavam em uma sala onde nossos técnicos receberam a transportadora e aí eles ficam ali armazenados e eles vão levando aos poucos para fazer a instalação nas escolas. Então, era dentro de uma sala onde ficavam guardadas as caixas. Eles estavam todos em caixas novos, são computadores novos, então no mesmo local. É quando que vocês imaginam que aconteceu isso? Quando que foi dada a falta desses computadores? Já está sendo acompanhado pela Guarda Municipal, pela Polícia Civil, foi no final de semana passada ainda, não foi nesse final de semana agora. Então, já faz alguns dias a gente estava aguardando porque eles estão fazendo as investigações, então estamos acompanhando com eles. Mas já tem alguma desconfiança fundada em alguém ou alguém? Não, não. Porque teve arrombamento... Não tenho dado ainda nada levantado. Mas o que a gente pede é que a população não compre, né, Nelson? Que não tenha... não compre se aparecer alguém oferecendo computadores, que estranhem se for um preço diferente do que a gente está acostumado no mercado, para que não seja receptador de um roubo de computadores que foram comprados, assim, com muito custo, com verbas da educação, para que fossem instalados no centro de convivência e fossem válidos pela própria comunidade. É, infelizmente terá compradores, professora, mas aí a gente alerta pessoas que veem isso, né, que também você não coloca um computador no bolso da camisa e fica desapercebido. Que pegue e que faça a denúncia para a polícia, ligue na Secretaria de Educação, diga, Cida. Secretária, tem-se ideia, esses computadores foram tirados por uma das portas, por onde eles foram tirados e que dia, mais ou menos, dia 10, que dia exato isso aconteceu e só agora descobriu, é isso? A gente imagina que foi no final de semana. Como a sala estava fechada, então, pode ter acontecido antes, mas foi no final de semana, antes do retorno das férias, agora, do dia 3, foi no início de fevereiro. E ali na sala do Bordin tem espaço por cima daquelas divisórias, né? Então, a gente acredita que tenha sido tirado por cima. Por cima das divisórias, é isso? Isso. Então, foi mais... É o que nós pensamos. Assim, é porque o que a gente pensa que pode ter acontecido, tem esse espaço por cima que dá dia para ser feito isso, mas isso é mais investigação que está sendo feito pela guarda, mas isso pode. Ou seja, então, mais que uma pessoa, por uma quantidade grande dessa de computadores, não foi um carro pequeno, a princípio, supõe-se isso? É, a princípio, sozinho, não foi. Com certeza, a filha tinha mais de uma pessoa. Tem guardas aí no prédio? Tem, tem. Eles ficam, são os agentes patrimoniais, eles ficam ali na entrada. O prédio é muito grande, então, assim, se entrou por trás, por um outro local, talvez, assim, que realmente a gente está agora... Infelizmente, a gente já faz isso depois que acontece, mas nós já vimos solicitando para que colocasse câmera no lugar, que colocasse monitoramento, para que a gente possa ter um pouco mais de segurança aí no espaço. Não só da educação, mas as outras secretarias também estão ali. Então, não tem, não tem câmara de segurança nesse local, uma sala avaliada enquanto esse roubo, esse furto. Ah, Silvio, eu acho que vai chegar ao valor mais ou menos perto de 200 mil. Estou sem os dados daqui comigo, mas mais ou menos por aí. Ok, professora Maria Justina, a gente lamenta, né? Propriedade do município e que tinha uma destinação nobre, né? Para onde? Era para ser distribuído nas escolas, é isso, não é, professora? Olha, eu lamento, mas eu tenho esperança que a polícia vá achar e que isso vai ser ainda recuperado, porque não é possível. Olha, olha... É um ruído bem grande que vai acabar aparecendo em algum lugar. A distância é quem sabia, viu, professora? Quem sabia do assunto, sabia do assunto, não teve arrombamento, não teve o chamamento da atenção de mais ninguém. É como se alguém ali fosse... Eu não quero falar uma besteira dessa, mas conhece muito bem a casa para ter feito isso. Há quanto tempo os computadores estavam ali, secretária? Olha, Silvio, eu acho que é questão de... Não sei te falar certinho, mas 10, 15 dias... Chegou nas férias e agora, a partir do dia 3, os técnicos começavam a fazer a instalação no centro de convivência. Centro de convivência, então, eles iam ser instalados. Ok. E as das escolas, nós já instalamos todos. Ok. E esses agora, eles vão para os centros de convivência. Mas não, eles vão voltar para casa. A senhora vai ver que já, já eles voltam para casa. Entendeu? Professora Maria Justina, obrigado pela participação, pela atenção da senhora. Muito obrigada, Nélia. Muito obrigada, Nélia. Muito obrigada, Nélia. Obrigado.